Não vou fazer mais mal pra minha saúde, né, porque quem realmente gosta de mim vai querer me ver com longevidade, com saúde e qualidade de vida, e não é o que tá acontecendo. Muita gente tá morrendo, tá se ferrando aí em vários aspectos da sua vida, tanto emocional, mentalmente, fisicamente, na saúde. Gente que vocês admiram aí, já miga sangue há muito tempo e nem... Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. E aí, após a morte de Joe Liener, a.k.a. Joe Statics, eu recebi um vídeo muito interessante no meu inbox. E nesse vídeo, o atleta nacionalmente conhecido, Caio Kapp, a.k.a. Japamorfo, faz um desabafo espetacular e muito sincero. De acordo com ele, ele vai parar com o suco. Ele vai parar de fazer amor com o suco. Vamos reagir a esse vídeo agora. Caio Kapp, a.k.a. Japamorfo. Você se tornou um grande atleta, não é mesmo? Na minha opinião, um dos melhores atletas do Brasil. Pra ele, só falta um Pro Card. Porque nível de Pro ele tem. Recentemente, Japamorfo postou um vídeo no Instagram e eu fiquei chocado. Fiquei impressionado com suas palavras e percebi que você tirou tudo isso do fundo do seu coração. Esse vídeo merecia mais views, pois você expressa em palavras o que muitos sentem dentro da alma. Vamos reagir ao Japamorfo agora. Salve, galera. Japamorfo aqui. Passando aqui pra falar um pouquinho mais sobre a morte daquele irmão lá que ele morreu no fisiculturismo. Até quando a gente vai perder um monte de gente, né? Tipo, por vaidade, por ego, por fama, por físico, por... Cara, Deus te deu a coisa mais preciosa que é o teu corpo, é o nosso tempo, a tua saúde. Respeite o seu corpo. Ele é o único lugar que você tem que morar. Aí, pô, desde quando eu comecei a competir com 17, 18 anos, isso já vão fazer 10 anos, 9 anos, competindo. Já vi várias pessoas fazerem o diálise, perder fígado, entrar pra fila de transplante, o cara chegar pra mim e mijar sangue, já passei várias coisas também. Esse é o bodybuilding, e as palavras de Japamorfo são a verdade. No entanto, ninguém fala sobre isso, não é mesmo? De certa forma, até hoje parece uma espécie de segredinho sujo. Por Deus, tive síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, tudo isso por causa do esporte, então eu não sei se eu vou continuar competindo, não sei se eu não tô tomando mais nada, desfiz o patrocínio de hormônio porque... Japamorfo, o único conselho que eu te dou é não pare de uma vez, faça um desmame e procure um médico. Você compete há muitos e muitos anos, sem dúvidas, você precisará de uma espécie de reposição. Não precisa ser a injetável, a texto gel pode ser adequada pra você. Faça a transição do injetável para o gel, mas é pouco provável que você recupere seu eixo hormonal. Nunca me... nunca fiquei feliz de ter patrocínio de hormônio, sabe? Cara, o que eu tô influenciando a molecada a fazer, sabe? Eu que sou voz, eu que sou a linha de frente, sabe? Eu tô influenciando vocês a fazer o quê? Cara, eu me sentia muito mal nisso e sempre tive que ser essa coluna de casa, ajudar minha família. Então, por causa de medo, né? De faltar as coisas pra ele e também de ter que tomar muita droga e coisas assim de hormônio pra manter esse esporte. Então, eu não vou tomar mais nada. O bodybuilding é isso. Não existe low dosage. Não existe doses de reposição. Quem usa muito terá colaterais mais rápido. Como, por exemplo, o problema vem antes. Problemas de saúde com 25, 30 anos. Se você abusa menos, eles irão aparecer. Mas com 40, 45 anos. O suco tem um preço. E eu estou muito orgulhoso de você, Japamorfo. Você abriu mão de um patrocínio. Mesmo sendo de hormônios, eu compreendo a sua dor. É difícil anunciar isso, mas é muito tentador. Você tem contas pra pagar. Eu respeito as suas palavras. Não concordo com o que você fez. Mas respeito suas palavras e respeito o seu arrependimento. Não vou fazer mais mal pra minha saúde, né? Porque quem realmente gosta de mim vai querer me ver com longevidade, com saúde, qualidade de vida. E não é o que tá acontecendo. Muita gente tá morrendo, tá se ferrando em vários aspectos da sua vida. Tanto emocional, mentalmente, fisicamente, na saúde. Gente que vocês admiram aí, Jamija Sangue, há muito tempo. Gente que você admira, Jamija Sangue, há muito tempo. Isso é verdade. E isso é algo que vocês nunca irão saber. Eu respiro bodybuilding há quase 15 anos. E o que eu já vi não está no papel. Ninguém fala sobre isso. Ninguém realmente fala o preço do suco. Por quê? A pressão fitness pega todos nós de jeito. Não é mesmo? Pega todos nós. Inúmeras pessoas dependem do shape pra ter um salário. Influenciadores, atletas profissionais, modelos. Eles são meio que obrigados a utilizar o suco. E por essa razão, eles irão sofrer em silêncio. Isso vai continuar vivo. Então, as pessoas que vocês têm como ídolo, como exemplo, não são exemplos pra mim, pelo menos, de nada. O único exemplo pra mim é Jesus e as suas palavras. E eu sempre me senti mal, assim, de ter isso. Gente, mano, eu renasci, então eu não quero levar a mesma vida. Eu não quero, sabe, ter tudo de ruim, sabe, que o mundo te traz. Eu quero caminhar com Deus, mesmo que pra isso o preço seja muito caro a se pagar, de ser honesto, de deixar todo mundo pra trás, de amigos. Quer dizer, amigos, né? Só tem amigos de... Só Jesus é meu amigo. Só tenho Jesus. De resto, não tenho mais ninguém. Droga, eu compreendo a sua dor, nossa família e Jesus. No fim das contas, é tudo o que nós temos. Cultive amizades, mas saiba, no momento de dor, provavelmente você terá apenas a sua família e Jesus. A única pessoa que eu me importo realmente é Jesus. Nem meus pais, nem ninguém, porque quem ama pai e mãe mais, que a mina é digno de mim. Então, eu amo só a Jesus, só a Jesus. E vou falar o que ele manda, vou fazer o que ele manda, vou pedir direcionamento pra ele. E só vou viver a vida dele agora, daqui pra frente. Então, não uso mais droga, não uso mais nada. E mesmo que eu pague o preço por isso, cara, eu não... É, porque a gente quer ter o físico pra mulher, dinheiro, fama e tal, e eu não faço mais questão, né? Verdade, japa morfo. O físico traz muitas coisas. Mulheres, carros, fama. Mas o que vem em troca, na verdade, é o que fere. Eu não canso de falar. O suco vicia. O shape vicia. O que você está fazendo é extremamente difícil. Você é um atleta de alta performance há muitos anos. O seu psicológico irá sentir falta da densidade, dos músculos, das ereções, de tudo. Mas você está no caminho. E eu estou na torcida por você. Eu desejo tudo de melhor pra você, cara. De coração. Eu não tenho mais os pecados sexuais. O meu negócio eu só uso pra fazer xixi. Então... E fico feliz assim, porque ele me preenche. Concordo com você. Guarde-se para um grande amor. Mas tenha fé. Um grande amor pode mudar sua vida. É muito bom ter um grande amor. E eu desejo que você encontre um... A sua graça me basta. Então... Eu só vou fazer o que ele quer, o que ele manda. E o que agrada a ele. Porque tudo que desagrada... Eu não quero caminhar mais nisso. Independente se eu perder todos os patrocínios. Cara, eu vou confiar somente em Deus. Ele é o provedor de tudo. Jeovagire. Ele é a minha bandeira. Jeovaneci. Então... Eu tenho fé. Eu vou ver por fé. Como eu sempre vivi. Ele que me sustentou. Eu devo minha vida a ele. Eu vou viver todos os dias da minha vida com ele. Então é isso. Eu vou negar a mim mesmo. A minha carne. As minhas vontades. Eu não tenho mais. Porque a minha única vontade... Eu não tenho mais meus desejos. Quer dizer, tenho. Mas eu vou morrer para mim todos os dias. Por mais que seja difícil. E eu vou viver somente para Jesus Cristo. Então eu deixo tudo para trás, meu. Tchau, mundo. Eu vou ver só o que Deus tem para mim. Entende? E eu sei que é o melhor. Por mais que seja muito difícil. Ele vai estar comigo. O Criador de tudo e de tudo. O Senhor do Exército vai estar comigo. E é nisso que eu vou ficar feliz, mano. É só me meditar na palavra. Me fazer a sua vontade. Independente de qualquer coisa. E sei que isso é a melhor escolha que eu posso fazer para mim. Na minha opinião, você está no caminho certo. Na minha opinião, a sua vida vai mudar por meio da fé e do amor. Eu torço para você, Caio Cappi, a.k.a. Japamorfo. Deus ilumine o seu caminho. E esse aqui é o Instagram do Caio Cappi, a.k.a. Japamorfo. Sem dúvidas, ele é um dos melhores atletas do Brasil. E, na minha opinião, um dos atletas mais sinceros. Ele disse que conhece até indivíduos que estão urinando sangue. Vocês podem apostar que inúmeros influenciadores sofrem em silêncio. O suco tem um preço. E nunca é barato. Vamos dar uma olhada aqui no shape do Japamorfo. Olha o tamanho desse cara. Olha a dorsal do Japamorfo. Dá para cortar aqui, tirar um pedaço imenso e fazer um churrasco para uma família inteira de canibais. Entende? Olha ali de costas. Olha esse double biceps de costa lateral. Olha o tamanho do ombro desse cara. Sem dúvidas, Japamorfo poderia ser um Mr. Olympia na categoria 212. Beleza? Na 2-1-2. Do Eduardo Correia. Na do José Raymond. Vamos lá. Continuando. Olha o tamanho desse cara. Olha a dorsal dele. Olha ele aqui posando. Boom! Look at him! This motherfucker looking like he just came out of the hyperbolic time chamber. This motherfucker looking like he just came out of the same machine, Captain America came out of. E aí? Ele está natural. Ou não? Eu acredito que sim. Aqui ele escreveu. Será que dá para competir sem tomar hormônio? Meu Deus. É o Deus do impossível. Jesus. Sem dúvidas, o suco ainda está nos músculos. Os músculos dele estão extremamente densos. Com o decorrer dos anos, a densidade vai diminuir e ele irá perder volume. É aí que o jogo psicológico começa. É aí que ele vai ter que trabalhar no psicológico dele para realmente conseguir abandonar o suco. Eu não minto. O suco vicia. O shape vicia. Eu já estive lá. Eu amei o suco. Eu ficava denso, imenso. Veia pulando para todo lado. Droga era bom demais. Mas não era para mim. Eu me sentia um drogado. A cada agulhada que a moça da farmácia me dava, eu me sentia mal. Eu me sentia nojado. Mas cada um. Cada um. A minha missão é apenas alertar. E a verdade é que natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Stay net, kids. Continuando. Já para Morfo tem muito vídeo legal, tá? Aqui realmente ele está se entregando à religião. Acho que é evangélica. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça, ou Deus, né? E eu diminua. Realmente o Japa Morfo está lutando contra os problemas que ele passou. Eu não sei em detalhes. Mas pelo depoimento que ele acabou de dar, eu fiquei impressionado com as palavras dele. E sei que com certeza ele passou por momentos difíceis. Japa Morfo está entregando a sua alma e coração para Jesus Cristo. Isso é muito nobre. E eu desejo tudo de melhor para você, cara. Aqui quem são essas pessoas? Culto que muda vidas. Meu Deus, te agradeço demais. Jesus, amo demais a vida de vocês. Pastora e seu filho, Pastor Gilberto. Na igreja Pedacinho do Céu. Gostei desse nome, cara. Um pedacinho do céu. Quem quiser vir, estão convidados. Juarez Matos Barreto Bezerra. Menezes, 303. Terças e quintas. Dezenove e meia e domingo, dezoito e meia. Quem for da cidade do Japa Morfo, vá. Se você não gostar, não volte. Cada um, cada um. A minha religião é Jesus Cristo. Eu não frequento igrejas, mas eu oro e acredito no amor e na lei da atração. Você foi batizado, rapaz? É mesmo? Look at him. Lave sua alma, meu amigo. Que Deus ilumine seu caminho. Eu não sei o que você passou. Eu não sei a sua dor. Mas eu desejo tudo de melhor pra você. Realmente, o físico do Japa Morfo é extremamente aesthetic. Look at him. Olha o duplo bíceps dele. Front leg spread. Not bad at all. Most muscular. Jesus, kid. Eu nunca vi uma cintura tão fina no cenário nacional de bodybuilding. Por essa razão, eu realmente acredito que ele poderia ser um Mr. Olympia. No entanto, ele fez a escolha dele e, na minha opinião, é a melhor escolha. Eu não acho que o bodybuilding seja um esporte que compensa. Eu acho que todos irão pagar um preço. E o preço sempre será alto. Ninguém vai sair ileso abusando de drogas por 10, 15, 20 anos. Droga. Ok, Japa Morfo. Eu já tenho o meu veredito. Ah, não. Isso é o outro quadro. É o Natty or not. Ok, Japa Morfo. É isso, pessoal. Esse é o Instagram dele. O cara treina pesado que eu sei. Ninguém constrói um físico assim, treinando leve. O cara realmente é muito aesthetic. Gostei muito e gosto muito do seu físico, Japa Morfo, desde o início, das antigas. Eu já vi suas imagens. Eu lembro que você ganhou, se eu não estiver enganado, um Arnold Classic. And damn. Isso é impressionante. Tudo de melhor pra você, garoto. Você vai vencer. E essa foi a minha reação ao desabafo do Caio Cappi, a.k.a. Japa Morfo. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes. Out. Out.